Olá amigos da Pelada Como Ela É, hoje sexta-feira dos famosos, juntamos três ilustríssimos colaboradores da coluna Felipe Abreu, Igor Cavaco e Vitinho Valinada É isso aí galera, vamos cá, vou falar um de cada vez aqui, os três são sucessos no blog, toda vez que aparece um deles A repercussão é imensa, vários e-mails, agora recentemente nós terminamos uma série de luta que o Felipe produziu para a gente O MMA e o futebol juntos, como é que foi isso? Você curtiu, acompanhou a série? Foi uma experiência muito legal conseguir juntar o MMA, o esporte que vem crescendo no Brasil Bem, com o futebol né, que é o esporte mãe do nosso país A gente fez essa sequência de entrevistas aí com grandes nomes do esporte e as influências que eles têm Por que que eles gostam de MMA né E todo mundo peladeiro né Todo mundo peladeiro Impressionante Nem todos né, tem uns que fogem ali, dizem que não, tem outros que a gente descobriu que joga muita bola Tem outros que não jogam nada, enfim, melhor ficar no MMA mesmo É isso aí, Igor Cavaco, o homem da cultura, diz aí Igor, como é que é? Boa tarde, é uma honra estar ser convidado aí para participar desse audiovisual da Pelada como ela é Bom, é isso que eu falo de MMA Bom, de MMA não é muito minha praia, né A verdade é que assim como futebol, pescaria e MMA também a gente conta histórias A gente diz que sabe, saca, não sabe nada Ontem mesmo entrou um texto seu do Altamiro Carrilho em homenagem Exatamente, uma perda aí para o Brasil né, para a cultura e também para o futebol né O Altamiro que, segundo dizem aí, e tem um texto aí de quarta-feira De quinta né, de quinta-feira De ontem no caso, estou perdido aí de seis minutos É muito trabalho Falando que ele era vascaíno, assim como o nosso querido Vale Nada Mas ele fez algumas composições para o Flamengo Quer dizer, uma perda muito grande Além da perda do Flamengo né, para o nosso querido, digníssimo Palestrina Mas que deixam muito felizes, eu por exemplo E a gente vai falar aqui E outros tristes E a gente vai falar aqui rapidamente sobre a rodada do Campeonato Brasileiro MMA, cultura, espero que vocês gostem O Vitinho Vale Nada está assumido Como é que estão as suas previsões? Bom, queria apenas relembrar a galera do blog aí Primeiramente, aliás, boa tarde para todos Sempre um prazer participar Queria, inclusive, relembrar que acertei quase todas as minhas previsões Fluminense campeão carioca Botafogo eliminado na Copa do Brasil nas oitavas de final Flamengo passando com sufoco pela pré-libertadores E não se classificando nas oitavas Só errei com o Vasco, graças a Deus Errei porque é o meu time mesmo, agora posso assumir Inclusive, meu amigo Cabaco falou que é nosso ilustríssimo querido Palmeiras Não é não, eu vou que o Vasco odeia esse time de porco aí Com vergonha, que é Corinthians e São Paulo Mas minhas previsões para o segundo semestre, vocês querem saber? Exatamente Flamengo na segunda divisão do Campeonato Brasileiro Eu acho que vai terminar em 17º Posso cobrar? Não, mas é provável, está aí no caminho certo É um desejo, é um desejo Palmeiras em 16º, a escapar na última rodada ali O Vasco, infelizmente, vai ser campeonato, o Fluminense está demais Vale nada, é muito engraçado Tem várias amigas, tem colores aí Nenhum amigo, só tem amigas, tem colores Eu acho que ele vai dar Fluminense Vocês não concordam com isso? A gente pode cobrar, não é isso que não Não, eu sinceramente falando, agora eu vou falar sério Vou falar sério de futebol Sobre o meu querido Palmeiras Eu acho que não vai cair De fato, já está classificado para um tal de Libertadores É um negócio aí que tem aí Que inclusive está aqui Tipo, título, pouco sem E não está interessado com o Flamengo ontem Vocês viram que taticamente o time é bom Qualidade é horrível Taticamente o time é bom O Felipão tem suas qualidades Mas eu acho que Eu acho que você viram fazer 1x0 Um gol de perdimento Com o Elton e o Marmo na zaga É muito bom taticamente Mas eu sinceramente acho que o Flamengo Cai também Infelizmente Mas o Atlético-Ouenense Tem uns times aí que são franco favoritos A ser péssimo Nesse campeonato brasileiro Mas acho que o título Desse ano Fica ali com o Atlético-Ouenense Fluminense, o Vasco Também O Corinthians Se quiser levar a sério Espero que não Que não levem Continue jogando do jeito que está Ou pode brigar também pelo título Acho que é isso O Flamengo Vai mudar de assunto Vamos falar do filme do Pelé Melhor né O que vai ganhar o título É O Anderson Silva vai manter o título O Joe Jones vai ganhar Do Dan Henderson E as coisas vão continuar como são Brasil Top Dos tops Melhor peso Por peso É o Brasil O que a gente dá pra finalizar O Anderson Silva O Brasil na Libertadores A gente acabou comentando Seu Botafogo Falou sobre o Flamengo Vasco Botafogo Botafogo é um barco simpático Aqui do Rio de Janeiro Todo mundo gosta Trabalhamos aqui Muito bom Muito bom Tá certo galera Esse é o trio Podemos esperar novas séries Vindo desse trio Só marcar minha agenda aí Depois eu vejo Sacanagem Claro que sim Beleza galera Um abraço Valeu Um abraço Obrigado Obrigado Obrigado